Ainda outro ponto, não menos importante, o da regularidade das reuniões. Em todas, sempre estão presentes Espíritos a que poderíamos chamar frequentadores habituais. Que hoje nós chamamos de mentores da reunião, coordenadores, instrutores, assistentes. Então, são aquele grupo de Espíritos que são participantes da reunião. Desde que a reunião esteja sempre com regularidade. Então, ponto importante, a regularidade das reuniões. Todo dia, naquele horário, os Espíritos estarão lá dispostos a nos ajudar, a nos amparar, a nos intuir. E a nos impulsionar para aquilo que precisamos realizar. Sem que, com isso, pretendemos referir-nos aos que se encontram em toda parte e em tudo se metem. Aqueles são os Espíritos protetores ou os que mais assiduamente se veem interrogados. Então, quando ele se refere aos Espíritos que participam com mais assiduidade dentro da reunião, são aqueles que são os protetores. Aqueles que são mais interrogados, mais questionados. São aqueles que trabalham efetivamente para que as coisas aconteçam com regularidade. Ninguém suponha que esses Espíritos nada mais tenham a fazer, se não ouvir, o que lhes queiramos dizer ou perguntar. Eles têm suas ocupações e, além disso, podem achar-se em condições desfavoráveis para serem invocados. Então, os bons Espíritos, para que a gente tenha boas comunicações com eles, uma boa assistência deles, vamos dizer assim, fica melhor na condição atual, para a gente ter uma boa assistência dos Espíritos bons, dos Espíritos superiores, que frequentemente podem participar da nossa reunião, a gente tem que ter horário determinado e dia marcado. Então, todos os dias, tantas, todos os dias, normalmente as reuniões mediúnicas são uma vez por semana. Então, todas as quintas-feiras, às sete e meia da manhã. Então, todas as quintas-feiras, às sete e meia da manhã, pontualmente as pessoas estão ali, solicitas para o trabalho, prontas para trabalhar, concentradas, buscando concentração para o objetivo final, que é fazer aquilo que se torna necessário para as realizações do trabalho. Quanto, quando as reuniões se efetuam em dias e horas certos, eles se preparam antecipadamente a comparecer e, é raro faltarem. Alguns mesmo é que levam ao excesso a sua pontualidade. Então, se a reunião está efetuada em dias e horas certos, eles pontualmente estão ali, chegando até o excesso da pontualidade. Porque os Espíritos não têm tempo a perder. No plano espiritual tem muitos serviços e eles trabalham, às vezes, continuamente. A questão da necessidade do sono é para alguns. A grande maioria dorme alguns minutos quando dormem. A grande maioria daqueles que já estão despertos para o bem, em condições de trabalhar, certo? Eles dormem poucos minutos ou, às vezes, nem um minuto por dia. Trabalham às 24 horas. Mas nós precisamos descansar o corpo físico. E, nesse momento, nosso Espírito vai se encontrar com os nossos amigos espirituais para continuar seus estudos, continuar seu trabalho. Nada é por acaso. Formalizam-se quando você dá o atraso e de quando, de um quarto de hora, esses são eles que marcaram o momento de uma reunião. Foram inúteis chamá-los antes desse momento. Então, marcou o horário, aquele horário que eles vão estar lá prontos para o trabalho. Não adianta tentar chamar antes, que eles não vão estar lá antes. É o horário que eles marcaram. E, às vezes, quando eles atrasam, como ele disse, por 15 minutos, eles se desculpam. Nós, brasileiros, tadinhos, somos todos do umbral, né? Que a gente não chega ao horário certo. A coisa mais difícil é a gente chegar no horário certo. A importância da gente buscar cumprir os nossos horários, os nossos deveres, faz-se necessário para estabelecer o compromisso nosso, o vínculo nosso com essas reuniões e, principalmente, o vínculo com a assistência daqueles espíritos que se predispõem a nos ajudar. Porque eles cumprem rigorosamente o horário deles. Eles têm afazeres, eles têm obrigações e que precisam estar nesses afazeres, nessas obrigações, naquele horário marcado, naquele horário determinado. Muita paz e que Jesus nos ajude e nos auxilie para que a gente possa sempre estar solícito em manter a nossa pontualidade. Muita paz e que Jesus nos ajude. Muita paz e que Jesus nos ajude para que a gente possa estar solícito em manter a sua pontuação. Muita paz e que Jesus nos ajude. Obrigado.